O que foi que você fez, seu idiota? Que isso, cara? Você tá louco? Não se faz de inocente. Quem mandou você me entregar? O que você tá falando? Você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu ainda vi sem você, Kawan. Mas eu não fiz nada, cara. Não mente pra mim. Você fez sim. Você me entregou pra polícia e eles estão atrás de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Não mente pra mim. Eu sei que foi você. Não me enche. Vai, tu não sai. Eu não tô brincando, Kawan. Se você tá querendo me prejudicar, eu te mato. Eu mato mesmo. Eu não te denunciei coisa nenhuma, cara. Eu juro. Seja homem pelo menos uma vez na vida e assuma o que você fez. Eu até assumiria se eu tivesse feito, cara. Mas eu não fiz nada. Deixa o Kawan em paz. É tudo verdade. Não se entormente em sua charlatã. Meu assunto é com esse dedo doido. Não fala assim com ela, hein? Ah, precisa de mulher pra defender você agora, hein? Não preciso não, cara. Eu posso muito bem contigo sozinho. E você vai fazer o quê? Quem vai fazer o quê? Solta ele! Solta! Parem! O que é que tá acontecendo ali? O que foi? O que é isso? O que é isso? Para com isso! Se ele fosse desse jeito, tu não vai chegar em lugar nenhum, homem. Para com isso! Você pensa que eu tenho medo de você, Luiz? Você não me conhece mesmo. Conheço sim, então, safado, filantra, que se aproveita da vida dos outros, homem. Você não sabe nem da minha idade! Se tu chegar perto da minha família de novo, eu arranco os teus olhos, vagabundo. Eu te mato, seu alemão de merda! Se tem alguém que vai me suer aqui, negão, é você. Eu vou matar você! Solta! Me solta, Luiz! Calma com isso, Luiz, para com isso! Merda! Tu tem família, Luiz? Para com isso! Se liga, meu irmão! Espera aí, espera aí, vamos embora, calma! Vamos embora, calma! Vai para o lado, você! Chega!